Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ai senta no pequeno, mas não machuca ele Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ai senta no titinho, mas não machuca ele Tropa doa, tropa doa, elas se discutam Rasgando a buceta com essa cavalgada bruta Rasga essa, rasga essa buceta com essa cavalgada bruta Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ela tá cheia de tesão, botando a mão na parede Fica de quatro piranha, com 22 farmacete Fica de quatro piranha e pra mídia farmacete Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ai senta aí no monstro, mas não machuca ele Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ela vai lá sentar no perde, no MT, no shake Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ela tá cheia de tesão, botando a mão na parede Fica de quatro piranha, vai descendo no macete Fica de quatro piranha, vai descendo no macete Ai senta no bruninho, senta no chafinho Senta no palhacinho, mas não machuca ele Que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse É só couro com coça, moleque dobro Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ai senta no pequeno, mas não machuca ele Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ai senta no titinho, mas não machuca ele Tropa doa, tropa doa, elas se discutam Rasgando a buceta com essa cavalgada bruta Rasga essa buceta com essa cavalgada bruta Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ela tá cheia de tesão, botando a mão na parede Fica de quatro piranha, por 22 farmacete Fica de quatro piranha, e pra mídia farmacete Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, ai senta aí no monstro Mas não machuca ele, que saco isso foi esse Que saco isso foi esse, que saco isso foi esse Ela tá cheia de tesão, botando a mão na parede Fica de quatro piranha, vai descendo no macete Fica de quatro piranha, vai descendo no macete Ai senta no bruninho, senta no chafinho Senta no palhacinho, mas não machuca ele Que saco isso foi esse 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 Que saco isso foi esse